Boa tarde galera, eu sou o Giovanni da KAI Professional e eu gostaria de introduzir um novo conceito de produção musical para vocês com o MPC Touch. Quero agradecer a todos primeiramente que estão assistindo o nosso vídeo e ao Band também a ter essa oportunidade de apresentá-la para você. Bom, a série MPC Touch, quem já tocou com o estúdio ou com o Renascence, que são uma série antes, vai se familiarizar muito com isso, só que de uma maneira inovadora que com a última funcionalidade. Deixa eu explicar porquê. Primeiro eu vou mostrar a parte do hardware com os componentes que eles são, os knobs, o que eles têm e depois eu vou internamente no sistema. Primeiro, ele é constituído com 16 pads sensíveis à velocidade e pressão, ou seja, ele vai tocar o quão fraco eu tocar, como vocês podem estar vendo aqui, ele vai dar uma unidade de medida e o quão forte eu tocar vai dar 127. Porém, caso eu queira tocar sempre 127, é só selecionar a função Full Level, que não importa o quão fraco ou forte eu toco, sempre vai dar na unidade 127. O Note Repeat, que é uma função que você segura e seleciona aqui na tela, a propósito, a tela é uma tela de 7 polegadas multi-touch, eu já vou explicar porquê. Você seleciona aqui, ele vai começar a repetir os parâmetros aqui na tela e tem todas as velocidades para fazer uma performance tanto ao vivo quanto no estúdio. E o bacana desse aqui é que você tem quatro, no total, oito banks aqui. Então vai dar um total de 128 pads aí para você customizar, para você adicionar samples, basicamente trabalhar do jeito que você quiser. O 16 Levels, esse knob aqui, botão, desculpa, deixa eu mostrar para vocês, uma faixa de grave. O que ele vai fazer? Ele vai transformar o sample que eu toquei em notas, por exemplo, do menor para o mais agudo. Isso é muito legal para quem gosta de fazer performance ou gosta de fazer as suas próprias coisas, vai demonstrar uma coisa muito legal. Além de tudo isso, ele tem uma interface de áudio onde eu posso regular o volume aqui, duas saídas para fazer uma imagem estéreo e entradas também para você gravar instrumentos. Lógico, caso a pessoa já tenha uma interface de preferência, você pode configurar, é sem restrições, pode funcionar tranquilo. O volume é o volume de gravar seus instrumentos. O cabo USB, ele pode ser também alimentado via USB, porém você só vai ter acesso à interface de áudio, você não vai ter acesso às funcionalidades da tela touch. A fonte e o botão power. Aqui do meu lado direito tem os Q-links, que são os knobs para você controlar todos os efeitos que eles já são pré-mapeados dentro do MPC Software e o knob giratório para você controlar a maioria das funções. Quem conhece a série MPC Renaissance vai falar, pô, já tá faltando alguns botões, tá faltando alguns faders, parâmetros. Todos esses botões foram integrados na tela aqui para você ter um workflow muito melhor das suas criações, das suas tracks, dos seus estúdios para você chegar mais rápido aonde você quer ir. Agora você tem um botão de shift para acessar funções diversas, como o let aqui, o half level. Você tem um botão de stop, o play, o play start para você voltar no começo e iniciar a partir dali. O rec e o overdub. O overdub seria o modo de gravação, porém ele não deleta as notas que tem no seu programa. O rec, se você só ativar ele, ele vai começar a apagar as notas. O copy, como se fosse um ctrl-c. O undo, como se fosse um ctrl-z. E o main, como se fosse a sua track aqui. E o menu também, que é o mais importante deles. Bom, essa é a peça do hardware em específico. Agora eu vou mostrar um pouco do sistema para vocês. O legal é que, você vai ver ao longo que eu vou apresentando o produto, eu nem vou ficar olhando para a tela do meu computador. Porque esse é o centro de produção musical meu, que eu só vou utilizar por aqui. Eu não preciso ficar olhando para o meu PC para ver outras informações ou perdendo meu tempo. Eu posso já passar minhas ideias diretamente aqui, sem precisar atrasar nada. E o legal dele é assim, ele acompanha com o MPC software. Porém, o MPC software pode ser tanto usado como software stand-alone e como plugin. E isso é muito legal, porque você não tem barreiras ou restrições. Você pode usar na sua down favorita ou até mesmo com o MPC software, se você se familiarizar. Vamos começar aqui no main. Esse é o menu principal deles, com todas as funções que forem integradas à tela. Primeiramente, eu vou começar com a sessão do browser. A sessão do browser nada mais é que onde você vai pesquisar seus elementos. Como eu falei, o computador só está aqui para ler informações. Você não vai precisar olhar para ele. Você configura do jeito que você quiser no computador, suas pastas de samples, seus arquivos. Depois você vem no MPC. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vem aqui. Além também de acompanhar mais de 15 gigas de samples e plugins, temos parceiros com Sample Tools e MR Loops, que são empresas de alta qualidade de samples que a maioria dos produtores mundiais usam. Então, você já vai estar pronto para sair produzindo sem precisar ir atrás de samples de péssima qualidade ou até mesmo não mencionados assim. O legal é que eu posso vir aqui no meu browser, posso pesquisar por projeto, por sample ou por todos ou por tracks aqui. Então, nesse caso, como já está configurado no computador, eu vou pesquisar por EDM Future House, que ele já vem também no pacote. Selecionando, que por acaso também é da CR2, uma gravadora muito boa também. Selecionando aqui, você pode ver que eu estou usando o touch para pesquisar as informações, conteúdos do MPC, além de programas que eu posso simplesmente selecionar assim e apertar o load. Carregado, eu volto para o meu menu principal e ele já vai estar aqui carregado do lado esquerdo, como vocês podem ver. Eu vou selecionar um kit aqui, como já está selecionado, o de hip hop, só para vocês terem uma noção. E a partir disso, eu vou criar também um sample, um exemplo de uma track aqui, só para demonstrar para vocês. O legal dele, como eu mostrei para você, você tem... Diversas maneiras de produzir suas tracks Não somente quem não tem um controlador MIDI Ou quem até mesmo não tem nenhum equipamento de produção musical Você tem todas as maneiras de trabalhar nelas Sem perder seu tempo e sem perder a sua criação Outro kit também que acompanha Como exemplo Bem básico mesmo, só pra vocês verem E ao longo disso, se eu quiser fazer em outros estilos também Eu posso ir atrás deles e juntar, mesclar outros estilos Como hip hop, trash, non-disco, house Então aqui eu vou criar uma coisa bem básica pra você Aqui eu tenho minha grade Como vocês estão vendo, eu tô dando zoom Com abrir e fechar dos meus dedos aqui Pra eu visualizar do jeito que está a track Onde eu tenho diversas funções Como por exemplo, eu posso selecionar Aqui inteiro Eu posso ajustar Eu posso editar o começo Dessas notas Eu posso editar o final delas E eu posso transpor tanto pra cima ou pra baixo Certos estilos de música tem Aquele groove que Ele não se enquadra no metrônomo E também na grade Então, pra você alterar isso Basta você vir aqui Caso você não queira que ele esteja na grade Seleciona o sample que deseja Segura Don't Snap E ele vai se ajustar fora da grade Legal, muitas pessoas de house Usam essa função no clap pra dar um groove a mais E fica bem legal Outra função aqui é as suas tracks Você vai ver que você pode ajustar o volume delas O pan delas ou até mesmo o solar e mutar Caso você queira ser mais preciso Em qualquer parâmetro que o MPC Mostre pra você É só você clicar duas vezes aqui E você vai ter toda a precisão Subindo ou descendo seu dedo Pra o valor específico que você queira Tanto quanto o level Quanto pra qualquer volume Qualquer parâmetro O legal mesmo do MPC Foi o Step Sequence Que muitos desejam Usam essa função pra construir suas tracks Hoje em dia Então Esse é meu kick Vou criar uma coisa bem básica pra vocês Eu posso criar tanto nos pads aqui Quanto eu posso criar no meu dedo aqui O legal de você criar nos dedos aqui Você tem o controle Das curvas de velocidade Ou seja, você pode ajustá-las Pra serem mais fortes Ou mais fracas O legal é que você também pode ajustar Tanto pra ficar Na velocidade total Ou quanto na mínima Sem mais Deixa eu montar uma coisa pra vocês aqui Tem uma coisa Praticamente montada aqui Você pode ver que eu estou de acordo Com o que eu estou vendo na minha tela Como se eu produzisse uma track Porém Aqui São só de duas barras O legal é que qualquer um quiser alterar as suas barras Você pode vir pelo knob Vocês podem ver que aumentou já Ou vocês podem voltar nas duas barras Querem ser mais precisos ainda Ou até serem mais rápidos Seleciona dois cliques na base E você vai ter acesso ao teclado total Outro parâmetro legal é o XYFX O que seria basicamente o que ele faz Você aperta inserir o XYFX Você entra no setup E você tem um total Bank de efeitos aqui Pra colocar durante suas tracks Tanto pra usar isso ao vivo Quanto pra usar no estúdio com automações Deixa eu mostrar Aqui está o efeito de cutoff E vocês podem ver que eu estou indo De um efeito pra outro Pra quem gosta de usar essa função ao vivo Eu acho que dá um diferencial muito bacana Na hora que você está se apresentando Caso eu queira que esse efeito fixe Eu seleciono o let E cada vez que eu tocar Ele vai permanecer mesmo que eu não estou tocando na tela Se eu desativar essa função Volta normal Caso eu queira fazer uma automação Pra minha track final Basta selecionar essa função automação Aqui e desenhar do jeito que eu bem entender Além dessas funções agora Indo mais a fundo no assunto Temos o Pad Performance Hoje em dia A maioria que Começa Não sabe muito bem tocar Um teclado Ou fazer um acorde Em específico Então Essa função do Pad Performance Que eu vou mostrar pra vocês já já Ela dá essa possibilidade De você criar tanto nossas percussões Como acordes Isso é uma função muito legal Pra quem está querendo começar E não perder mais Não perder tempo produzindo suas tracks Que eu já já vou mostrar Aqui você tem o modo drum O modo plugin O modo mid Caso você queira conectar Um controlador mid Que ele vem incluso o adaptador Tanto pra midi in quanto pra midi out E o modo key O modo plugin O modo, desculpa O modo drum Era o que eu estava fazendo Com a performance Você coloca seus samples aqui O modo plugin é um modo bem legal Porque você pode carregar Qualquer tipo de plugin Dentro do software MPC Como por exemplo Eu vou instalar Abrir o Hybrid Que está instalado aqui Que também acompanha o software Espero carregar Espero verificar a seta Carregado Eu vou ter acesso Aos meus presets Isso você vai poder usar Como um teclado Por exemplo Eu estou no banco A Que seria a oitava mais baixa E no banco D Seria a mais alta Caso eu queira acessar Os outros bancos É só dar dois toques Agora eu vou ter A oitava mais aguda Vamos usar um exemplo Eu posso procurar aqui Ou eu posso dar dois cliques Na tela Pra ser mais preciso Se eu quiser procurar De um jeito melhor Vamos ver Esse daqui Não gostei muito desse Esse é bacana Bom Vamos selecionar uma Mais aguda Pra demonstrar Esse é legal O do pad de performance Que eu falei Quando eu mencionei O legal é que você pode Criar esses acordes Ou percussões Tudo pelo seu pad Você não precisa Literalmente tocar Ou num teclado E você já pode Ajustar a nota Do jeito que você quiser Como por exemplo Maior Harmônico menor E além de outros Exemplos que tem aqui na tela Isso é uma Isso é um Um passo a frente Pra quem quer Adiantar mais as suas produções Ou até mesmo Pra quem quer tocar ao vivo Terminado Isso Ele já vai estar no acorde Vou gravar uma coisa básica Pra vocês verem Como fica No projeto Vamos ver aqui Acabado de gravar Você vem na sua tela Principal Na sua grade Como se fosse De 1,4 Que era outra down E você Já vai ver Os acordes aqui Formados Repetindo O que você pode selecionar Ajustar A início A velocidade Ou até mesmo Apagar Se você não quiser Ou criar Também novos acordes Essa é uma função Muito boa E rápida Pra quem quer Adiantar mais As suas tracks Outro muito legal Também Pra quem toca ao vivo É o pad color Que você pode selecionar Tanto Qualquer Todos os pads Com uma cor Ou você pode Selecionar Cada um deles Isso é legal Pra quem gosta De colocar Suas baterias Em vermelho Ou seus streams Em azul Ou seu hi-hat Em uma cor mais fraca Pra você ter Esse visual Na hora que você Estiver tocando É uma função Muito bacana Também Outra que eu não vi Em qualquer outra MPC Que foi Assim Mudou mesmo O modo É o programa Edit Eu volto pro meu Modo Drum Já está selecionado Vou no meu Programa Edit E o legal dele É que eu posso Adicionar vários Samples Pra você criar Uma coisa Sua Pra você criar Uma identidade Isso é muito bacana Com o que eu já Tenho carregado Aqui Por exemplo Vou adicionar um kick Um hi-hat Deixa eu colocar Um shibau Pode ser Só pra vocês verem E você vai ver Que ele vai criando Todos os efeitos Na medida Que você vai colocando E com esses kill links Eu posso editar Esses parâmetros Por exemplo O kill link Tá pré mapeado Para esse layer Caso eu queira Editar O CM dele Eu posso fazer isso Basicamente Alterando Os programas Do kill link Se eu quiser Eu tirar o tom dele Ou se eu quiser Alterar O volume Isso é uma coisa Que vai criando Cada vez mais Você vai interagindo E quando você Consegue Farmalizar com o software Você não Quer mais usar o computador Ou qualquer outro software E eu posso falar por mim Porque eu só Estou usando Aqui na tela Não estou olhando Nem para o computador E cada vez que eu vou alterando Vai alterando O meu projeto também Então eu volto aqui Eu tenho para alterar A margem estéreia dele Envelope de filter Tanto é que eu posso alterar o ataque Para ele deixar bem curto Ou quanto o release E além disso tudo Deixa eu voltar Além disso tudo Eu posso alterar modulações Como esse aqui Ou o mais legal Os efeitos Por exemplo Eu posso adicionar Esses efeitos São genéricos De VST Que o MPC software acompanha Quanto Então você tem Os seus compressores Eu vou querer um Reverb Deixa eu ver se tem Flanger Vamos usar um delay Ou um delay High pass Vamos ver como fica E você pode Controlar esse send Com ele Desse delay Pelo que o link é aqui Para deixar a intensidade Tanto maior Quanto menor Deixar assim Acabado de fazer O seu sample próprio Você pode gravá-lo Em sampler Quando você seleciona aqui E você pode apertar Resample Que ele vai regravar O sample original Tocando Você aperta para armar E Acaba Aí eu vou poder direcionar Para qualquer pad Que eu queira Basta você tocá-la No pad de Bank Ele vai aparecer aqui E você Pode até Escrever um novo sample Como se fosse Seu mesmo Para você saber Melhor onde está E o legal Disso tudo Que Conforme você vai Mexendo E indo Você tem que Nas suas produções Editar seus samples Caso precise Bom Aqui você Nesse sample edit Você vai fazer isso De uma forma Na última tecnologia Com touch Quanto você pode Dar o zoom Para ser mais preciso No sample Como eu estou fazendo aqui Editar o final Editar o começo E editar o final E até mesmo Se selecionar aqui No chop Para você criar Cortes No seu sample Isso é muito bacana Para quem gosta De samplear loops Tracks de hip hop Tanto De qualquer estilo Vamos criar aqui Você vai vendo Que eu estou criando E As faixas Você pode ver Que eu estou Na faixa 4 Na faixa 5 E assim por diante Quanto eu posso Adicionar Editar Eu posso Apagar também E o legal É que eu posso Selecionar aqui E abrir novas Como selecionar Todas as fatias Isso É um Exemplo de como Cada vez mais O MPC software Está interagindo E relembrando Que eu posso usar Tanto o MPC software Quanto o plugin E quanto Versão stand alone Outra coisa legal Também Quando uma track Precisa É de mixagem E o legal É que Você pode alterar O volume E o pan De cada pad Indo Nesse pad mixer Você vai ver Você vai ver Que eu tenho Todos os meus pads Aqui Por exemplo Caso eu queira Alterar esse kick Seleciono duas vezes Para ser mais preciso E seleciono O decibel Que eu desejar Mesma coisa No pan Além de tudo Também temos O channel mixer Que ele é o mais completo Selecionamos esse aqui E O que eu Não vi Em qualquer outro Equipamento aí fora Foi o insert Que eu posso Colocar Dando dois cliques Efeitos Ou até VSTs De qualquer fabricante Como por exemplo Aqui Vai aparecer Todos eles Em forma genérica Não em forma Como você pode ver Um compressor Da FabFilter Mas de forma genérica Onde que ele vai pegar Os principais parâmetros Seleciono o decay Você pode adicionar Quanto remover E editar Nomear do jeito Que você quiser Esse é o MPC Touch Basicamente Porque cada vez mais Você vai indo a fundo Você vai descobrindo Novas maneiras E Forçando mais um pouco Também Como Eu não estou Eu não Em nenhum momento Eu olhei para o computador Eu sempre Eu fiquei focado aqui E você vai poder Poder produzir Suas tracks Suas tracks De uma forma interativa Mais rápida E Quando você Finalmente terminar Basta você Dar dois cliques Aqui Salvar a sua track E importar Para terminar A mix Sem a master Então esse é o MPC Touch Gente Espero que vocês tenham gostado Eu vou passar agora Para o Ban Quem ganhou a promoção Do Akai Nos descontos Eu espero ter ajudado Para decidir nessa compra E eu quero agradecer Todos que estão visualizando Também E fiquem mais um pouco Porque daqui a pouco Também eu vou voltar E apresentar novos produtos Também Tanto da Numer Que da Akai Quanto da Emi Audio Certo Ban Certo Cadê Cadê aquele housezinho Que você estava fazendo Que estava legal Cadê Cadê Vamos lá Vamos ver Vamos aí Agora não é mais vídeo Agora é só Quem sabe faz ao vivo Meu Aqui está com delay Deixa eu parar Ó Performance é tudo Rapaz Olha aí Vamos voltar para o hip hop Também Uma track que eu bem gosto Também Aê Aê Boa Valeu Giovanni Daqui a pouquinho Então tem mais Giovanni Diretamente Aqui do nosso Estúdio 2 Com Expo Música Eletrônica